No Vale do Mucuri, uma mulher foi presa em flagrante por ser a principal suspeita de matar o marido. O crime assustou os moradores de Crisólita pela violência da morte, né, com um golpe de faca, né. É, deixa eu chamar o Fantônio Peço aqui, que ele tá ao vivo aqui com a gente. Vai contar a repercussão desse caso de Crisólita, Fantônio. Por favor, boa tarde, meu amigo. Excelente semana pra gente. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Ótima semana a todos. Nicomédias, a polícia prendeu em flagrante uma mulher de 20 anos. A suspeita recai sobre ela de ter tirado a vida do companheiro dela, de 26, o Lucas Gonçalves Souza, aliás, de 23 anos. 23 anos, o Lucas Gonçalves Souza. A polícia, quando chegou ao hospital, o Lucas já havia evoluído a óbito e aí surgiu a informação de que o crime teria acontecido dentro da casa dele. Os policiais voltaram para Crisólita e, ao chegar no local, conseguiram encontrar a mulher. Ela estava bastante transtornada e contou que tudo aconteceu depois de mais um desentendimento com o companheiro dela, mais uma briga, o atrito verbal e ela conta que foi agredida. E, segundo a versão dela, para tentar impedir que as agressões continuassem ou para dar um susto no companheiro, ela deu um golpe de faca, uma faca tipo peixeira, aquela que a gente usa em casa. Ela deu um golpe no ombro dele e, por conta desse ferimento, ele foi socorrido por uma testemunha que estava no local, que acompanhou, em parte, esse desentendimento, deu socorro, mas, infelizmente, quando o Lucas chegou ao hospital em Águas Formosas, que tem maior capacidade de atendimento, a Hospital São Vicente de Paulo, infelizmente, não foi possível salvar a vida dele. A polícia militar prendeu, então, a mulher, que foi encaminhada à delegacia de Águas Formosas, foi ouvida e colocada à disposição da justiça no presídio da cidade, até que as investigações evoluam para se saber o que realmente aconteceu. Agora, Nicomedes, todo respeito aqui aos nossos sentimentos à família do Lucas, mas se havia esse histórico de violência doméstica, por que não, ou de atrito entre as duas pessoas e para o casal, por que não ter anunciado isso à polícia para que providências pudessem ser tomadas ou, no mínimo, evitar esse tipo de situação, Nicomedes? É, esse é um problema que temos, né, Fantônio? As pessoas não acreditam que essas pequenas brigas vão terminar em tragédia, né? Por vezes, a gente está passando na rua, a gente vê um casalzinho de namorado brigando no meio da rua, aquilo ali, ah, essa é uma briga normal, não sei, não sei o que vai virar no futuro, né? A pessoa não acredita, aí começa com essa briguinha, tragédia, termina dessa forma aí, ó, ninguém acredita depois que acontece, ah, realmente, eles tinham um problema, ah, eles estavam com isso comigo, mas antes ninguém entra, né? É, a polícia já tem falado, o Ministério Público também, de que aquela história de que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não cabe mais, né? O Ministério Público tem feito campanha, inclusive, nesse sentido, né? Para que as pessoas denunciem realmente, para que não chegue nesse fim tão trágico, né? Como aconteceu em Crisólita. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado. Obrigado.